Tudo bem? Comi que tá tudo ótimo. E com vocês? Então galera, hoje eu estou aqui junto com o Chico. E com? E com a Matilda. Sim. Porque é aqui. A Matilda. E agora, chega aí Chico. E agora a gente vai ver vídeos engraçados. É. Não pode rir. Se rir, perde. É. Se rir, se rir, se rir tá fora. Nossa, tava escrito se rir vai vir fãs. Tá, vai. Não, rir. A gente já viu isso, né? Mas vou cachorro, cachorro, vai. Vou cachorro, tá bom. Vai, vou cachorro. Você quer ir embora ou morrer? Não. Chega o dedinho. Chega o dedinho. Não, não. Chega o dedinho, eu não vi. Depois você vê. Fala. A madeira. Ele tá em cima do tronco, o tronco caiu. Pai, ele não cuida de você. Nossa. O cachorro quer comer. Daí quando o cara olha, ele tá tipo, não quero comer não. Entendeu? 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 O canal é mostrado uma cunça e passa numa bossa de 25 centímetros, sem cair. E vai morrer. Pare de derrubar. É porque não vai aparecer. O Chico recebou. Levanta, Chico. Vai perder. Gordinho. Gordinho. É melhor o quê? Mano. É isso, é. É isso, é. Mãe, daí não dá pra eu aparecer? Chega aí todo mundo Espera aí Pega essa cadeira aí Eu pego E pega essa cadeira aí Não, não Beleza? Todo mundo tem que aparecer Vai, tô me arrumando Como é que você vai botar aí? É, tudo bem Ele apareceu Ele é um Como é que chama? Ele é um tomado É um ciclone O cara perdeu o bar Tempo A gente me canta Do que você pode É um ciclone É um ciclone Pega essa luta Eu sou venha Dele mas libera esse amor e não sabe e não é pura por favor o momento de salvar e não é pura 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 Simplesmente o cara fala dançando. Eu não sei como faz isso aqui. Me deu dinheiro. Me deu dinheiro. Me deu dinheiro. Me deu dinheiro. Me deu 50 contas aí, velho. 50 contas. 50 reais. O cara tá pegando o dinheiro bugajou e o cachorro. Tipo, não vou te dar. Cara, dá dinheiro. Um, dois, três. Eu já vi. Ele foi no cocô. Foi na boca. Ele morreu. Ele morreu. 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 Não. 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 Vai acabar a bateria aí. Tá bom. Ela pode rir. Ah, não pode rir? Não. E as crianças são assim? Não, elas... Não dá, ó. Só se for assim. Mas daí eu fico segurando. Vamos lá. Eu realizei um grande sonho de criança e agora é realidade de novo. Comprei minha calada. Mão cheia. Não dá pra rir. Não dá pra rir. A bateria tá acabando. Outra... Então. Então, galera. Esse foi o vídeo. Se vocês curtiram, deixe um... Like. E você? Like. Inscreva-se no canal se você ainda não é... Má. Inscrito. Tá. Ativa o sininho. Esse é o vídeo. Falou e... Fax. Que não riu. Tchau. Tchau. Esse é o vídeo. Se vocês curtiram, deixe um... Like. Inscreva-se no canal se você ainda não é... Inscreva-se no canal. Ativa o sininho. Ativa o sininho. Ativa o sininho se você ainda não é... Tevou. Esse é o vídeo. Falou. Uh. Tchau. Tchau.